Vocês não tão me dando tempo, né? Você não tá me respeitando, eu não tô preparada. Será que você não entende? Olha, nós já te demos muito tempo. Pessoas com lesão medular costumam sair do hospital já na cadeira. E outra coisa, ficar deitada desse tempo todo tá sendo prejudicial pra você. Você precisa sair da cama, Lu. Você precisa sair de casa. Você não vive dizendo que ia tentar chegar perto do mar? Imagina que delícia. Pegar um cineminha com o Jorge, hein? Vamos enfrentar isso? Coragem, vamos tentar. Vamos? Vamos? Vamos. Hoje é um dia especial. Primeiro a gente vai se dar na cama. Oi, só um minutinho. Vitória, trava a cadeira. Oi, Tereza. Tudo bem? Já tá aqui segura. Tudo bem? Uma ótima hora. Ótima hora, chegou. Vamos lá, vou te sentar, tudo bem? Vai, Larissa. Hum, uma moradinha que ela tá hoje, meu Deus. Hein, Vitória? Ainda de carinho. Não tenha medo, tá tudo ótimo. Olha pra mim. Confia em mim? Vamos lá. Fica muito tempo sem me ver. Fica assim, um dia de frescura. Olha, vou botar aqui a fronha embaixo do seu bumbum, na banda da direita. Né? Ótimo. Tudo certo? Mas vem pra cá. Agora pra banda da esquerda. Muito bem, Lu. Vai ser tudo, vai ser lindo. Tô. Ok. Calma, só um minutinho. Tô te segurando. Deixa eu sair aqui. Fronha, não. Olha pra mim. Então. Vamos lá? Ai. Isso aqui, ó. Isso. Essa mãozinha pode ficar aqui. Ai. Eu vou só olhar pro chão. Aqui. Tô aqui. Vou começar o processo, tá? Tá. Pera, 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 pera. Parei. Peraí. Parei. Mãe. Você ligou pra mãe da Renata? Ih, esqueci. Achei que você tinha desistido, Luciana. Mãe, eu tô ansiosa, mãe, pra saber o que ela tem pra me dizer. Ela acertou tudo da última vez. Você se lembra disso? Lembra? Não, tudo bem. Vou ligar. Pronto. Gente, ela falou do meu acidente com tanta certeza. Mãe, fala pra ela vir assim que puder, por favor. Aí sim eu vou fazer um passeio com o motorista, como eu prometi pro Miguel. Eu prometi isso pro Miguel. Ai, não acredito. Prometeu pro Miguel? Ai, que bom. Que boa notícia. Ótimo. Acabou? Acabou? Acabou. Vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá, prepara. Um, dois e... Uou! Isso. Cadeira, Luciana. Isso. Luciana, cadeira. Só um minuticinho. Cadeira. E agora eu vou te chegar um pouquinho. Ai, não tô vendo nada. Pra trás. Trava a cadeira. Tá travada. Aqui, tá travada. Ótimo. Achou. Ai, tu péssimo. Tenho que sentar mais pra trás, não sei. Tô muito ruim aqui, ó. Não tem problema. Calma, só um minutinho. Volta aqui pra mim. Tô falando que não ia dar certo. Essa cadeira é feia. É péssima essa cadeira. Calma. Tô aqui. Tá tudo certo. Olha pra mim. E aí, meu amor? Eu acho que nunca me senti tão sentada assim. Ai, gente, há quanto tempo eu vou ter que ficar aqui, hein? Calma, calma. Respira. 20 minutos no máximo. Marca pra mim, Vitória. Quero que você tente respirar aqui, ó. Pela barriga. Tá? Eu vou ver se é assim. Isso. Eu posso mexer pelo menos o que me sobrou, os ombros, o pescoço, porque todo mundo acha que eu não mexo. Você pode mexer tudo o que você já conquistou. Pescoço, o ombro. Quanto mais você mexer, melhor. Viu? Entendi. Eu vou mexer sempre. Isso. Deixa eu ficar sozinha, deixa eu ver. Deixa. Tira-se. Sai, sai. Sai, sai. Vamos morar no cartão. Mãe, você tá aí, mãe? Vem aqui, Nami. Vem aqui pra eu ver você. Vem. Quer sair pra um passeio hoje? Ai. Jura, minha filha linda. Claro que eu quero. Você não tem uma reunião com o doutor Kalil? Eu tenho, mas e daí? Seu pai vai estar lá. Miguel e Jorge também. Eu quero ficar com você. Depois eles me passam tudo o que conversaram com o médico. Que bom. Esse é meu primeiro passeio depois do acidente. Eu quero que você esteja do meu lado. Tudo o que eu quero é estar perto de você. Eu quero que você esteja do meu lado. 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 Legenda Adriana Zanotto